Artes e Espetáculos, com Luciana Vianna. Cerca de 50 figurinos de adereços originais ajudam a remontar a trajetória artística de Clara Nunes, que partiu em 1983 na exposição Eu Sou a Tal Mineira, que ocupa o Museu da Moda MUMO, na Rua da Bahia, 1149, no centro de Belo Horizonte. A partir da reunião de visuais eternizados pela cantora e assinados por estilistas como Arlindo Rodrigues, Geraldo Chobreira e Reinaldo Cabral, a mostra acompanha os passos de Clara Nunes, desde as primeiras apresentações, ainda em Belo Horizonte, até a consolidação como uma das grandes vozes da música brasileira, e a chegada da fama internacional entre os anos 1970 e 1980. O acervo, que ocupa dois andares do museu, é completo por itens de arquivo pessoal, cedidos pela família, como fotografias, documentos e materiais de jornal, que ajudam a situar cada peça em relação à carreira da artista. A entrada é gratuita, sem retirada prévia de ingressos. Exposição Clara Nunes, Eu Sou a Tal Mineira. Museu da Moda, Rua da Bahia, 1149, centro de Belo Horizonte, aberto às quartas-feiras, quintas, sextas e sábados, de 10 da manhã às 6 da tarde. Entrada gratuita, então, sem a retirada prévia de ingressos. É só se programar e se divertir. O carro cantou às quatro da manhã Céu azulou da linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar